Música Desde cedinho tinha gente esperando por ela. A chama olímpica chegou a Curitiba sob olhares curiosos, como o da Chloe, que só tem 5 meses de idade. A gente gosta de passear, pegar ar puro, né? Faz bem. E a gente passou aqui casualmente, não viemos a propósito, mas vimos a situação aqui e resolvemos parar. E enquanto a Chloe nem entendia direito o que estava acontecendo, a dona Zélia fazia um esforço para ensinar a Diana. Eu sou da geração ainda, que somos brasileiros, o tempo cantava hino, que a gente se emocionava. E eu tento passar para minha netinha, que tem dois anos, a mesma coisa que eu vivenciei. Então, essas datas, a gente põe uma roupa, comemoração, vibra e deixa o pessimismo de lado. Saindo do Museu Oscar Niemeyer, a tocha olímpica foi conduzida por 170 pessoas em 36 quilômetros das ruas de Curitiba, passando por pontos turísticos, como o Jardim Botânico, a Praça Tiradentes, onde fica a Catedral, e o Parque Barigui. Alunos da Escola de Dança do Teatro Guaíra fizeram uma apresentação temática, representando os Jogos Olímpicos. Esse casal veio de São Paulo, está passando as férias no Sul e aproveitou para ver de perto o símbolo olímpico. E na volta a gente veio ver a tocha olímpica em Curitiba, porque em São Paulo vai ser mais complicado, mais gente. Muito legal que eu consegui ver a tocha que vai aparecer, que é das Olimpíadas. Ao todo, serão 95 dias de revezamento em mais de 300 cidades nos 27 estados do país. A chama olímpica representa a paz, a união e a amizade. A tocha é usada para passar a chama de um condutor para outro, até o acendimento da pira olímpica na cerimônia de abertura dos Jogos, que será no Rio de Janeiro em 6 de agosto. 12 mil pessoas participam do revezamento da Tocha Rio 2016. Música Música Música